Bregão do Caster Devagar, devagar, vem arrochar Até o dia arraiar Devagar, vem arrochar Até o dia arraiar A caminho do brega eu sei que vou Vamos curtir que o bregão é show Eu de cantinho ela me chamou, flumei Vamos arrochar que o bregão chegou Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Devagar, vem arrochar Até o dia arraiar Devagar, vem arrochar Até o dia arraiar Devagar, vem arrochar Até o dia arraiar Bregão do Caster Bregão do Caster Celestão de luxo pra você beber Alô meu parceiro, Brito Divulgações Galera massa de São Paulo Bora meu parceiro, William C10 Bregão do Caster Uma tonelada de sofrência Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensadez É adeus Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair Sobre mim E a minha vida Virar tempestade Fraga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim Você pra mim Não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu A abrir mão de você Do meu lado Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Os melhores acessórios Os melhores acessórios Abraçar a galera da Celaria Magalhães Vamos juntos Pode o mundo cair Sobre mim E a minha vida E a minha vida Virar tempestade E a minha vida Fraga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim Não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu A abrir mão de você Do meu lado Da boca pra fora Muita gente diz Tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado A boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu A abrir mão de você Do meu lado Pregando Gásner Uma tonelada de sofrência E essa canção Eu quero dedicar A todo chofé Do meu Brasil A toda a galera da TR Sacode, galera sacodeira Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo o que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um Que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz no teu olhar No fim do túnel Que no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se apaga E a música do vento Que não parar Será que a luz Do meu destino Vai me encontrar Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Parceiro que tinha os CDs Para o Ilqué Torres Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios Que lavar minha alma Alguém se tá na beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Mais um sucesso no nosso repertório Alô meu parceiro Henriqueson Produções DS10C2 Traz mais uma dose E vamos se embriagar Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algo um tempo E uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você vê eu vou estar bem longe Não me julgue Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem A minha passagem Por favor cancela Vá sozinho Eu não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rodava como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinho Eu não vou mais Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Mais um show Com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Por favor cancela Nas estradas do meu Brasil Há sempre caminhoneiros Que enfrenta chuva só e viaja de janeiro a janeiro Sempre quando eu pego Sempre quando eu pego a estrada Peço a Deus pra me ajudar Viajando estradas ruins Sem saber se vou voltar Caminhoneiro Caminhoneiro Vive sempre a viajar Sem limites de chegar Nas madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro Você é um campeão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você Nas estradas do meu Brasil Há sempre caminhoneiros Que enfrenta chuva só e viaja de janeiro a janeiro Sempre quando eu pego a estrada Peço a Deus pra me ajudar Viajando estradas ruins Sem saber se vou voltar Caminhoneiro Vive sempre a viajar Sem limites de chegar Nas madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro Você é um campeão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você Desenvolvido é um門 rompê é um campeão Não sei para você É um campeão Temvido Pessoal Você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já tendi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz santa felicidade Eu só dou minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois se dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que rompei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois se dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que rompei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só dou minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois se dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que rompei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois se dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que rompei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 tá me tirando o som Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me amas Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me amas Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagando Divulga C10 Benefone o C10 Tamo junto O risco de um solteiro quando enxergar É perder o celular numa balada Embebedar na rota e errar de casa Amanhecer com alguém que nunca viu na vida Apagar um caminhão de história Emborçou mas não devia Mas são risco de solteiros vão mais E sai e dane se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu auge De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumimos junto Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo E eu vou atrás de quem eu fujo De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumimos junto Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Abraçar a galera da Clote e do Crio A marca do sucesso Os melhores bonés Família tem de tudo caminhões Bora ver o parceiro, viu, Galinha? O risco de um solteiro Quando ingere alto É perder o celular Numa balada Quem beber tá na volta E errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de história Que boçou Mas não devia Mas são risco De solteiros Ou mais Que saem danes Se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar No auge do meu auge De nós dois eu me arrependo De tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumimos junto Mas às três da madrugas Mas às três da madrugas Rodando na rua E eu vou atrás de quem eu fujo Você é Meu perigo noturno Eu vou atrás de quem eu fujo Eu vou atrás de quem eu fujo